Fala galera, Laerte Viana na área. Como vocês sabem, infelizmente o canal de Superlutas está suspenso por alguns dias. Já já retorna, mas até lá eu estou postando os conteúdos aqui, nessa minha conta pessoal, numa tentativa de improvisar. Não é a conta reserva de Superlutas, é apenas uma saída que eu achei para manter vocês atualizados, me manter trabalhando também, né? Não poderia ficar todo esse tempo parado e vocês ficarem por dentro do que está acontecendo. Então eu conto muito com a ajuda e o engajamento de todos vocês. Só deixando o like nesse vídeo aqui, se inscrevendo no canal e ativando o sino ajuda demais porque nos próximos dias os conteúdos, todas as novidades, resenhas, entrevistas vão aparecer por aqui. Então fiquem ligados aqui nesse canal por enquanto. Beleza? Conto com o apoio de vocês. Agora vamos para o vídeo. Há cerca de nove meses fiz um vídeo falando sobre a grande contratação que o UFC tinha feito na época, praticamente inspirada no sucesso de Alex Kuatán, que veio do Glory e rapidamente se adaptou e brilhou no maior palco de MMA do mundo. Tratava-se do meio médio Cedric Dombe, duas vezes campeão mundial pelo Glory, com incríveis 75 vitórias no kickboxing, sendo 45 por nocaute, e havia migrado para o MMA em 2021 e já contava com duas vitórias em seu cartel. Ele chegou a acertar com o teammate e estrearia no card em Paris, em setembro do ano passado, contra a Darren Wicks, mas foi retirado da luta após a comissão esportiva da França não autorizar o duelo, alegando uma grande diferença de experiência entre os dois atletas. A situação foi muito estranha na época, ninguém entendeu muito o que estava acontecendo, e o Dana White disse que contava com o Dombeck. De repente, era o caso apenas dele ganhar mais experiência, fazer algumas lutas fora e depois voltar e continuar sua carreira no teammate. E assim foi feito, né? Ele foi liberado, fez duas lutas, chegou a 4-0 no cartel. Só que aí veio o balão. Essa semana ele anunciou nas suas redes sociais que assinou contrato com a PFL, e já tem data para estrear, 23 de junho, categoria até 77kg, mas ainda não tem um oponente definido. Mais um golaço da PFL e outra baita bola nas costas do UFC, que perde um produto bem raro de se encontrar nos dias atuais. Para quem não conhece a fera, Dombeck, de 30 anos, é considerado um dos melhores strikers da história dos eventos de luta em pé. É dono de uma excelente movimentação, mão direita letal, muito eficiente, atacando e ótimo sistema defensivo. Na teoria, tem tudo o que um striker de elite precisa para se adaptar ao MMA. No ano passado, quando eu fiz esse vídeo falando sobre ele, eu mandei uma mensagem para o Alex Poatan no WhatsApp, perguntando se ele conhecia o francês, se tinha alguma história de bastidor ali, afinal os dois eram do Glory. E o Poatan me respondeu o seguinte, vou relembrar aqui. Se liga. Acrescenta aí que o cara goza de um carisma natural fora do octógono, se promove muito bem, está sempre interagindo com os fãs, tem muito engajamento, era tudo que o UFC precisava nesse momento de baixa, onde as grandes estrelas estão ficando cada vez mais escassas. É claro que ele não é uma grande estrela, mas eu digo no sentido de um produto a ser lapidado para isso. E o pior de tudo, vocês sabem o motivo? Muito simples, grana. Cedric ia receber cerca de 20 mil dólares para atuar no UFC, 20 mais 20, né, caso vencesse, e a PFL oferecer um contrato de simplesmente sete vezes mais, 140 mil dólares só para pisar no cage, não tem nem discussão. Isso, inclusive, tem se tornado prática cada vez mais comum no meio da luta. Se antigamente, novos talentos que surgiam iam para o UFC para ser lapidados, para ganhar uma exposição, hoje não é mais assim e temos muitos exemplos. Kayla Harrison optou pela grana e desenvolveu sua carreira na PFL, negando as investidas do Ultimate, assim como o Roberto Saldic, duplo campeão do evento europeu KSW, que recebeu diversas propostas do UFC, ficou perto de assinar, porém resolveu migrar para o One FC. Vejo isso com bons olhos, mostra que o mercado está se expandindo, o monopólio diminuindo, e isso é bom para todo mundo, para os atletas que têm mais oportunidades, podem ganhar melhor fora, têm opção de escolha, não precisam ficar presos a uma única saída, todo mundo sai ganhando nesse sentido. Muitos preferem, de fato, ganhar uma grana melhor em outros eventos, do que ter a visibilidade que o Ultimate proporciona. Em relação ao Cedric, resta a gente esperar e ver como a PFL vai fazer o gerenciamento da sua carreira, se de repente ele já entra no GP milionário, o que eu acho que vai acontecer. Mas também tem um certo risco, porque pode enfrentar um carrapato pela frente, e aí talvez ele ainda não esteja pronto para esse tipo de competição, porque poderiam colocá-lo em lutas pontuais, para ele ir se desenvolvendo, fazendo a carreira do cara contra outros strikers também, de bom nível, mas que não fossem, pelo menos nesse começo, explorar tanto a luta agarrada dele, porque ali tem potencial para ser lapidado e se tornar uma estrela da casa. PFL, inclusive, tem investido muito nessa de nomes populares, comercialmente fortes, que podem aumentar a visibilidade da empresa e atrair os holofotes. Além do Cedric, a estrela Jake Paul e a eminente contratação de França em Ganou, podem aumentar ainda mais o patamar da companhia, que em 2023 vai começar a vender paper view e está trabalhando para realizar um evento aqui no Brasil. Achei uma ótima escolha do Cedric também, para ir ganhando experiência, desenvolvendo a sua carreira como um todo, até porque se ele desembarca agora, nos 77 quilos, é conhecida justamente por uma das categorias que mais tem carne de pescoço, muita gente da luta agarrada de elite, seria muito mais difícil. A PFL tem um ótimo nível? Tem, mas é inegavelmente menor. Os maiores problemas para o francês serão os brasileiros Carlos Leal, o atual campeão Sadi Bolsi, e os russos Magomed, Malatov, e Magomed, que ele move. Vai ter tempo de sobra para se desenvolver, acredito que a PFL vai fazer um bom gerenciamento de carreira para ele, e quero saber logo de cara se vocês já conheciam o Cedric Dombe, também estão na expectativa, curiosos para ver como ele vai lidar no MMA, no mais alto nível também, acreditam que ele vai ter sucesso, assim como o Poatan teve, que ele fez uma boa escolha em deixar o UFC para assinar com a PFL, qual é a visão de vocês a respeito desse francês, 30 anos, meio médio, um dos grandes astros da história dos esportes de combate, agora em definitivo no MMA, quero saber o que vocês acham, coloquem todas as opiniões aqui embaixo, e também não se esqueçam de, além de colocar opinião para ajudar no engajamento, o like ajuda e fortalece demais para o YouTube continuar distribuindo, se inscrever aqui no canal, porque vai ajudar muito, tem novidades vindo por aí, então eu conto muito com a audiência, com o engajamento de todos vocês para esse canal aqui continuar crescendo também, entregando, estou muito feliz com o feedback, com o apoio que vocês têm dado, vocês sabem todo o problema que aconteceu, então fiquem por aqui também, porque eu conto muito com a audiência e o feedback de todos vocês, já já as coisas voltam ao normal e eu vou atualizando tudo que está acontecendo com algumas novidades. Valeu!